Olha só, João Vitor, olha só, já em 2020, ele já fazia, e eu tinha visto alguns vídeos dele, e foi bom, olha só. Ele e você. Ah, é? Olha só, a Luciana Ang, de João Vitor, Magrafe, olha, em 2021 já, é que, João, muito obrigado. Obrigado, 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 e como é que ele começou a gostar de mim assim? Gostar de mim assim? Ah, vendo os vídeos. Os vídeos? Mas ele não tem redes sociais, né, vendo os vídeos, que eu via, ele ouvia a tua voz, ele corria pra ouvir também, pra ver, e ele começou isso já há um tempo. Impressionante, né? E ele, ultimamente, ele tava de olhado na cama dele e orava todas as noites, pra Deus abençoar pra ele te conhecer. Abençoado. Ele é autista? Sim. Eu tenho muito, muitos fãs autistas, é impressionante, não sei se é a voz, eu não sei, alguma coisa que... É espontâneo, né? É espontâneo. Alegria. Alegria, talvez, né? Mas é impressionante no Brasil todo, eu recebo muitos fãs, inclusive aqui, de autistas, eu quero agradecer aí os pais, as mães, os autistas, eu tenho que descobrir o que eu tô fazendo aí pra captar essa atenção deles, mas talvez seja a maneira divertida de fazer os vídeos, de alegria, né? É. É. É isso? É isso. É? É. Fala pro Luciano onde você quer trabalhar. Já quer trabalhar aqui na Havan. Ah, quer trabalhar aqui na Havan? Sim. Vamos ver, né? Vamos ver. Nós temos, no Brasil todo, muitas pessoas que têm alguma deficiência de aprendizado, como o Will, eu sempre falo que eu sou dislexo, eu tenho dificuldade, meu filho também tem, e as pessoas só aprendem diferente, e eu tenho os melhores colaboradores meus, são esses que têm alguma dificuldade. Porque, a partir do momento que arranja um emprego, se dedica muito, e faz o seu serviço da melhor, meu Deus. Vamos conhecer aqui o escritório? Sim. Vamos lá? Vamos tomar um café contigo. Toma café? Toma. É? É. Obrigado, hein.